MSCDs Emocionar e trazer muita energia Para os quatro cantos do nosso município Obrigado mais uma vez Ao portal MSCDs Por essa parceria E vamos ficar por aqui porque agora é a vez Do Ramon, do Michel e do Jailson Trazer a Cavaleiros do Forró Aqui para a Fé de Serra Na maior festa de vaqueiros e fazendeiros Do interior da Bahia Demorou, mas acabou de chegar A maior banda de forró do Brasil Depois de ter feito sucesso lá em Esplanada Chegam aqui ao nosso querido A Fé de Serra para receber essa energia massa Meu véi, DVD em Aracaju Vamos logo antecipar A data oficial do lançamento desse DVD Um dos mais aguardados Especialmente aqui na Bahia Que a gente está aguardando esse lançamento Com certeza Uma infinidade de novidades Que esse DVD tem aí Para mostrar para a gente Diga aí para a gente por favor, filho Lançamento Primeiramente Boa madrugada para todos vocês E a nação forroceira Obrigado Chegando agora de Esplanada Com cara de sono Mas daqui a pouquinho Acordando para fazer o grande show Aqui em Pé de Serra Lançamento agora no mês de janeiro E eu para falar a verdade Nem eu sei a data que vai ser lançado Vai ser agora em janeiro O Padang já deixou bem claro Então está todo mundo na expectativa A nação forroceira O Padang Produções Tenho certeza que vai ser um bom produto Chegando no mercado Estouro em todo o Brasil É só vocês aguardarem Em janeiro a gente lança agora É que não tem a vida nada É que não tem a vida nada É que não tem a visão É que vem com a namorada Eu sou teu e o novo Nem no colo e no meu lado Sou o rei da porra toda Nem com a riqueza Bora vem pra cá beber Bora beber Simbora dá pra comer Não tem o tempo pra saudade Porque a minha vida é mal Esse CD que está aí rolando, Ramon O velho adoro quando ele fala O nome do CD novo da Cavaleiros O que é o nome aí, velho? Cavaleiros Infinity, sim, hein? O CD novo Sim, ah Adoro ouvir você falar, hein? Cavaleiros Sunshine Repertório do Herão agora Está aí Graças a Deus já atingimos Já mais de 2 milhões Já de acesso Em duas semanas só, meu amigo Já atingimos essa meta aí Então o próprio Padang Produções Está de parabéns A gente também não esperava Esse número todo Então está todo mundo de parabéns Obrigado Quem baixou Quem curtiu É através do suamusica.com É um CD que está vindo aí No meio de janeiro CD de verão Então vai ser estouro Pipocado com certeza Onde você vai ser sorrido Que a gente é uma pessoa Que vai me esquecer Tá namorando um Mas o coração é meu Coisa que me mal Que eu tenho certeza Quando você me cair O corpo de cerveja Você me passou Que eu me percebi O amor da sua luta O coração é meu O pai da minha coração Me dê uma desculpa O que eu estou 2019 já começou bem Graças a Deus A agenda da Cavaleiros estourada e as novidades pra esse ano aí, diga aí pra gente eu sei que tem muitas novidades falando aí a gente teve o prazer de dividir o palco no Réveillon na cidade de Macapá, no estado do Amapá com calcinha preta, muitas parcerias aí com a calcinha, com várias bandas que estão estouradas no Brasil e com a volta de Jairus do Ramon com a chegada de Michel, brocador aí no Cavaleiros 2019 vem com muita coisa boa, além do DVD que a gente tá lançando aí, vocês falaram aí do CD, Cavaleiros Sanchar mais de 2 milhões de acessos aí no sua música juntando os downloads e plays mais de 2 milhões, a gente só agradece toda a galera, vai lá e baixa, a galera não dá tempo ainda baixar e curtir, o verão cheio tá chegando aí com força esse CD veio feito de coração assim, com um repertório bem dançante uma mesclagem dos cantores pra toda a galera curtir a agenda, graças a Deus, tá hoje, a gente dobrou a gente fez o show em Esplanada, aqui em Pé de Serra amanhã toca em Siriaíno Pernambuco, né, hoje já, né hoje domingo Siriaíno, Pernambuco e Jacuípe no estado das Alagoas aí na terça-feira a gente toca em Itapuranga, na Paraíba então a agenda, cada dia que passa crescendo o Cavaleiros mandar um beijo especial pra toda a turma que representa o Cavaleiros do Forró aqui na Bahia, que é a MP Produções hoje aqui tá meu amigo Serginho lá em Esplanada tava meu amigusinho toda essa galera da MP Produções meu amigo Mário Paí quero desejar um feliz ano novo pra vocês tamo junto, parceria forte! A gente tá tentando na realidade saber o que é que o nosso público tá aderindo agora as antigas da Cavaleiros, quais da atualidade? porque a gente sabe que Cavaleiros é a grande referência do forró em todo o Brasil as atuais tão muito boas tão muito boas mas Cavaleiros das Antigas é foda é foda fora do normal fora do normal a gente já começou a beber só esperando os caras grande novidade foi a vinda do Michel eu costumo dizer sempre que é o clone do Ramon pela irreverência, pelo rebolado que a gente já dá pra presenciar isso aí Michel, gravação do DVD Aracaju emoção total pra você até porque a sua vinda foi uma coisa acima de tudo foi uma surpresa maior tanto pra gente da imprensa como pros seguidores da Cavaleiros e gravar o DVD ao lado desses dois fenômenos particularmente eu sou apaixonado que é o Ramon, o Jailson com certeza além de ser dois artistas respeitadíssimos no Brasil qual foi a emoção de cantar ao lado desses caras e acima de tudo representar uma banda hoje que é referência do forró do Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste em toda a Bahia, com certeza de antemão, bom dia né pelo horário, bom dia é muito bom poder receber você aqui no nosso camarim DVD, primeiro DVD da minha vida que eu nem imaginava tipo, eu estava em casa e onde é que eu ia imaginar do nada apareceu a oportunidade de entrar na banda Cavaleiros e já entrar com o pé direito com a gravação do DVD ao lado desses dois caras quem conhece o forró sabe da história deles dois e pra mim foi uma realização imensa aí já como você estava falando com o Jailson sobre o CD Cavaleiros Sunshine foi outra oportunidade muito boa pra mim porque acabou quebrando metas é o CD mais baixado de todos os tempos da Cavaleiros graças a Deus e eu tenho o prazer de poder ter feito parte dele pra mim é uma honra pra mim é um prazer poder estar na Cavaleiros e como vocês podem ver a cara de acabado de sono estou pegando o pico agora na estrada mas está legal demais é uma honra trabalhar a aula desses caras eu tô me reconhecendo eu tô me reconhecendo eu tô me reconhecendo o pico agora na estrada até ouço sempre eu não faltaria amigo pra o pago é que a hora eu só beijei você eu não é que eu fico a mais jogado eu tô falando sério quem tá feliz também tem o meu filho desejar Cavaleiros 2019 de muita paz muita prosperidade, muita musicalidade porque com certeza Cavaleiros é Cavaleiros o resto é pesadelo vamos pro palco porque Cavaleiros acima de tudo chega a Bahia pra mostrar de fato que é a melhor banda de forró do Brasil Música